E aí galera, beleza? Aqui é o Pedal e sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje continuando a nossa série de Super FNAF Continuando aqui, né? Parado exatamente aqui Eu não li isso aqui, então vamos ver Isso é tudo A história acabou Se você não viu os episódios anteriores, vai ver Porque senão você não vai entender isso Trabalhar com essa informação Trabalha com essa informação Seis da manhã Eu não sei por que, mas sempre quando eu penso em seis da manhã Quando eu vejo me dá preguiça, cara Vai entender Noite três, meia-noite Isso parece longe demais Foi longe demais Eu vou pegar coisas na minha mão agora Eita, Fred Mas você já tá com o microfone no rumo Burr E rapaz, agora eu sou o Fredão, mano Tá, o que eu vou fazer? Tente entrar na... No escritório com o Fred No escritório com o Fred Vamo lá Foi o porra, eu também sei o tempo O Fred, ele vem por que lado mesmo? Olha, eu acho que... Eu não sei por que lado ele vem, cara Se é pela direita ou esquerda Eu acho que é por aqui, né? Não, não é que não É, esse daqui é onde a Chica tá me vendo Vamo lá, vamo correndo Parou E agora... Eu vou fechar a porta Eita, calma, cara Fechou a porta Mas ele podia ter entrado, cara Posso como até pôr, né? Bom, isso não funcionou É óbvio, né? Ficar olhando pra câmera Ao invés de sentar Nós temos que nos unir pra fazer isso Se eles pensassem um pouco melhor, né? Eles podiam formar planos e pegar essa facinha Fale com o Golden Freddy Opa, agora o negócio ficou sério Onde está o GJ? GJ não, cara GF Tô pulgado Cozinha pra cá, de novo Eu fiz o mesmo eu O mesmo eu que eu fiz no episódio passado Eu fiz nesse aqui, velho De ir pra outro caminho Sendo que a cozinha está aqui, ó Do ladinho de onde eu saí Vocês perceberam, ó Eu saí, ó Dessa porta daqui E a cozinha tá aqui Fô pulpa, caramba Fica o GJ, cara Fica o GJ Olha o GJ Fica o GJ Ele não gosta de falar, cara Acho que ele não vai responder nada, não Então, você sabe Como ele voltou E tudo Bom, eu estava pensando Se você aí Poderia ajudar Eu sabia, ele não ia falar nada Por favor Você pode simplesmente Eita Ele é Sei lá Por favor Você pode simplesmente Eu disse não Tá bom, né Psss Só Só sai daí É melhor falar com o Puppet sobre isso Só sai de perto Porque não é bom ficar Perturbando o gol Como ele foi ali Tremas, meu Deus A sala tá boa Você parece com o problema Do que está Com o Rafa Bem, é só ouvir o gol Quero dizer Maicon Ele recusa A ouvir tudo Que eu Digo Dependendo Dessas circunstâncias Não, não importando Essas circunstâncias Estão Não, não importando Amaduras Mas Estão Não, não importando Porque o aniversário dele Ele convidou você Para o Freddy Beers Como você acha que ele se sente depois de tudo isso, deixado sozinho, descansando com a sua própria, pobre alma, meu Deus, tá difícil, tá dando uma moral, eu nunca olhei por esse caminho, não pode só perdoar, depois de todo esse tempo, você acha que tudo vai ficar bem, com simples, me desculpe, aqui uma ideia, celebre o aniversário que ele nunca teve, e faça ele se animar, um pouco, eu vou cuidar do bolo e dos presentes, enquanto você descansa, enquanto você faz um restante, eu tô com sono, eu sou isso, se você não sabe gente, eu tô gravando isso aqui muito cedo, por isso eu tô meio bugado assim, tô gravando isso aqui cedo, eita, é meio que uma rima que ele fez ali, eita, olha os quatro, acho que o bolo, para o dia réperi, ele tá rimando ali, só que não vai fazer nenhum sentido essa rima se eu sentar, olha, o mini-me-finá-sup, trêvei, meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus, tem que ter um pacote top, meu Deus, ou como é que eu passo aquilo dá pra correr meu deus o jogo eu já vi que eu passo um sejizinho o que é que eu vou ter que sentar essa música eu gosto muito dessa música só que é tipo um a gente vai ter uma coisinha consegui boa e aí a a cada um são todos iguais é tipo xime essa vez que não tem nada a gente não tem nada o que é solitário o balão boa é você o bolo não acho que o nome do final 3 é um bolo na verdade foi todo mundo a mesa vazia surgiu um bolo ai falta a mendor a mendor não tem nada a mendor não tem nada não acho que não nossa igualzinho meu final 3 vai cair nessa parte ai eita caramba o que que é isso que é isso que que é isso que que é isso sério isso de que devia se estranha ainda uns cabeça de powerpoint cai no bagulho tem que ficar devendo disso ai meu deus ai meu deus ai meu deus meu deus ah da pra ir mais rápido conto a nossa velocidade meu deus ai vai com o homem com fé vamo com fé ai meu deus ai meu deus isso vai ser tenso mano o cara veio de rasteira de mim velho assim não dá né velho eu vou dar um corte que eu com certeza vou demorar muito nisso aqui tá bom eu consegui eu consegui eu parei de gravar e consegui uau e peguei um pedaço acho que acabou né acabou e agora ah chegaram um pedaço o outro pedaço o outro pedaço eu achei que foi o único que eu não falei velho o resto eu falei tudo pelo menos uma vez eu falei tudo o outro pedaço e é melhor tá feito o bolo perfeito tudo está preparado nós podemos começar a festa fazer uma festa nós preparamos alguma coisa algo para você você pode por favor seguir-nos você pode por favor seguir-nos eita 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 não você deve ter ouvido cara o voodem caramba, o Go VinFried já foi diretinho para o lugar certo esse cara aí sabe como ser um super saiyá de mim nossa essa música É de um dos finais se não me engano, mas essa música é depressa do Pamela. Feliz aniversário Michael, eu não vou chorar também, eu não choro. Uma festa? Para mim, mas... Todos estávamos errados em não ligar para você por tudo que aconteceu. Nós gostaríamos de, formalmente, pedir desculpas. Podemos ser amigos de novo? Alfred, cara. Eita! Ele deu um sorriso. Obrigado. É melhor vocês voltarem para o palco agora. É quase seis da manhã. Até amanhã! Pelo menos feliz. Ficaram amigos de novo, velho. Isso é bom. E... Dois da manhã. Noite 4. Bom, galera. Noite 4 eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu estou terminando esse vídeo um pouco mais antes do esperado. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo porque eu não estou com muito tempo agora. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Eita, deu um soco. Valeu. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Ajuda demais, demais, demais da cota. Então é isso. Valeu. Falou. Eita, foi.